Exatamente, e para a gente falar sobre o processo licitatório do cartão Vale Alimentação, a gente vai conversar agora com o secretário de gestão, Laércio Fondaz. Laércio, quanto tempo pode demorar esse processo licitatório para ser entregue o cartão Vale Alimentação para os funcionários? Bom, como a lei foi sancionada pelo prefeito Ulisses hoje, nós já daremos início no processo de licitação a partir de amanhã. E o normal é que um processo desse demore em torno de 40 dias. Questão das empresas que podem participar. Empresas fora aqui da cidade de Maringá podem concorrer também nesse processo? Sim, qualquer empresa que atenda aos requisitos do edital de licitação vai poder participar, independentemente de ser de Maringá ou não. Se houver algum problema na licitação, algum prazo extra, pode acontecer também? E esse prazo que você comentou para a gente pode se estender? Sim, o processo licitatório pode ocorrer que alguma empresa faça algum recurso ou entregue algum recurso alegando alguma anulidade ou qualquer coisa no processo. Mas nós vamos tomar todos os cuidados possíveis para que esse processo corra na maior tranquilidade e demore no máximo 40 dias. A questão do vale alimentação, como foi sancionado na última segunda, a questão do vale alimentação, esse valor que está agora correndo vai ser retroativo. Então, se demorar esse período, o funcionário vai receber retroativamente esse valor? Sim, mesmo que demore esses 45, 40 dias ou pouco mais, o vale alimentação será fornecido através de cartão carregado com os dois meses, que seria a partir de janeiro já. E daria aí mais ou menos o dobro do valor de um mês? Sim, o funcionário então receberia em fevereiro o correspondente a janeiro e fevereiro.